Minha nossa, pessoal, olha isso, não tem sombra, cara, eu tenho sombra, olha isso, eu tenho sombra, ele não tem sombra, cara, olha a minha sombra aqui, ó, ele não tem sombra, cara, opa! Minha nossa, ó, o que que é isso? O que que é isso, cara? Olha isso. O que que é isso, cara? Ele quer dizer o que com isso? Minha nossa, eu peço licença aqui do local, ele deixou o que pra mim, cara? É um grilhão, é um grilhão de coisas de trem, cara? É um pino Que era utilizado Nas madeiras Antigamente Ser louco Das linhas do trem Mas o que ele quer dizer com isso? E pra onde ele foi? Como desaparece assim? Isso aqui é uma fabricação que tem, cara, só... Ah! Droga! Ah, não! Vou limpar a minha calça, cara, não vou nem jogar o sangue aqui Ah! Cara, você é louco! Eu peço licença aqui do local Isso aqui eu estou retirando Ele disse que deixou algo pra mim, que foi isso aqui, ó É um pino Dormente Memória sobrenatural Memória sobrenatural Eu meia de que foi isso aqui, ó A gente não existe aqui, ó E aí? Eu sonhando com Deus, eu sou a minha calça, né? Eu não sei se e eu vai vir a minha calça, né? Que eu sou a minha calça, né? Eu sou a minha calça, né? A gente não se pôr que eu tenho mais espaço! Eu sou a minha calça, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A BUR sights Aüm medida A BRISFUL ousseτο rapaz, tá um cheiro um cheiro forte aqui peço licença aqui do local permanece aí da mesma forma acredito que vocês vão escutar aí os barulhos de fundo aí, ok pessoal? não sei como vai ser aí, estou aqui meio ao trilho pratos que foram quebrados aqui da última vez que eu tive uma conexão aqui com o Kiá no local teve uma aparição forte ali e a vela foi acesa aqui aqui tem mais pratos quebrados o sol vem aqui e o negócio é louco mesmo enfim como disse a vocês, tem um barulho de fundo aí espero que isso não me atrapalhe na na comunicação aqui ao local deixa eu dar uma olhadinha aqui em uma coisa que da última vez rapaz é louco ou não é? dá uma olhada se retorceu por inteiro aqui olha isso olha o jeito que ficou olha isso olha as marcas olha o jeito que a vela está colocando no lugar novamente já venho aqui tirar a dark side e colocar ali ao lado não eu vou fazer isso pessoal porque se vier um carro que eu estou acabando atrapalhando aqui certo? a passagem aqui dos automóveis eu vou colocar mais uma vez ali ao lado e tentar uma comunicação acredito que a última vela que esteve ali no local que teve uma aparição ali né? teve uma comunicação aqui no lugar certo? eu acredito que ela não vai estar mais porque passam muitos carros aqui no lugar está colocando a dark side ali já continuo ok pessoal? bom mais uma vez estou aqui no local como eu disse vou colocar a dark side ali colocar a lanterna de testa e tentar uma comunicação porque aqui é a encruzilhada do demônio e a gente vai estar fazendo mais uma filmagem aí porque desta vez é a encruzilhada do demônio 7 é isso partiu fala pessoal beleza? mais uma madrugada com vocês certo? mais uma madrugada com memória sobrenatural bom pessoal estou aqui no local encostei a dark side ao lado como vocês puderam ver assim que eu cheguei mostrei para vocês o lugar o mais rápido que eu pude caso houvesse algo aqui porque eu já fiz alguma filmagem nos lugares pessoal que eu posso dizer para vocês que assim que eu cheguei no local algo sei lá eu acho que se afasta no momento então eu preciso dizer isso para vocês sobre esse lado do sobrenatural é o que eu já senti e já presenciei não foi uma vez não foi duas não foi três foram várias vezes que quando eu chego no local eu já vi algo fazer assim estranho escutei um barulho estranho bom enfim quando eu cheguei aqui estava tendo uma música alta ela ainda está espero que isso não esteja pegando totalmente na câmera e não venha prejudicar certo? é um parece até um mas enfim não posso fazer nada espero que isso não prejudique a minha comunicação aqui no local faz pouco tempo que eu fiz uma filmagem aqui neste lugar pois o que houve aqui foi obscuro os contatos aqui foram assustadores e a última vez que eu estive aqui eu saí correndo porque eu tive que ajudar um amigo que foi o que eu contei para vocês que agora vocês já sabem o porquê eu saí correndo né enfim estou aqui neste local trouxe a lanterna mais forte vou estar utilizando a lanterna de testa mas para esse tipo de coisa não adianta eu chegar e querer colocar a lanterna forte ali que não é o objetivo porque não é assim que eu trabalho com esse tipo de entidade aqui do local uma vez eu conheci duas pessoas que elas me disseram trabalha de uma forma diferente você tem que dar algo e trabalhar assim então o que acontece não adianta você querer chegar num lugar metendo o pé na porta e querendo estourar tudo e encontrar algo não adianta você chegar aqui e querer o que você acha que você quer porque tem muitas pessoas que assistem e acha que é do jeito que tem que ser como se fosse um filme de televisão certo e não é dessa forma eu já estou tendo umas comunicações aqui no local isso já vem com o tempo e eu estou eu acho assim não mexe no time que está ganhando então vamos deixar e a gente vai se aprimorando cada vez mais eu não acredito que um dia eu vou sentar do lado e vou bater um papo como se eu estivesse batendo um papo com uma pessoa mas a gente vai ter cada vez mais uma aproximação ou algo maior a última vez foi obscuro que houve ali porque ele mostrou algo eu perguntei eu queria saber qual era o seu nome muita gente ah por que não pergunta outra coisa enfim eu espero conseguir algo para vocês vamos aí com mais um memória sobrenatural estou aqui gravando para vocês agora para mim esse começo fica um pouco ruim piorou e os meus olhos só estou vendo aqui a luz que eu estava pegando os meus olhos aqui da lanterna virada para mim fazendo a abertura acabei engolindo o pernil é algo gigante olha isso os animais como ficam eu acredito que a câmera esteja pego olha isso o jeito que eles ficam lá longe olha isso olhando assustados olha isso olha isso eles estão humilhando assustados olha isso você é louco vocês acham que o animal não está sentindo lá vocês acham que o animal não está sentindo ali bom enfim havia uma vela aqui no local ela derreteu até um certo ponto vai ser muito difícil porque carros passam aqui e já macetou tudo mas enfim eu espero ter uma comunicação aqui neste lugar essa música não me deixa concentrar é um tom 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 tá louco eu prefiro olhar assim pessoal igual tá lá o coqueiro essa leve brisa sem barulho nenhum o luar esfumaçado o local em silêncio porque a cada passo neste local você escuta o estralar se algo aproxima aqui do local você sente mas esse barulho de tum-tum aí não deixa eu conseguir resolver nada aqui existe algo aqui próximo aqui deste local que se comunique comigo porque eu sei que vós estás me ouvindo que você o or ou 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 parece que aumentou o vento é interessante quando eu faço uma invocação dessa forma olha isso olha o vento mais forte eu queria achar aquela vela para eu poder acender aqui tentar uma conexão maior se existe algo aqui, interaja comigo nesse momento eu sei que vós está me ouvindo tem relâmpagos ao fundo lá está me ouvindo aqui espírito? eu sei que vós está aqui e está me ouvindo o que é preciso fazer para uma interjeição nesse momento a este silêncio a esta quebra de silêncio deste não aparecer então apareça levante-se de onde vós estiver apareça aqui espírito porque eu sei que vós está escutando a minha voz apareça nesse momento o meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que vós está me ouvindo aqui neste momento eu sei que o meu nome é Ulisses Deadline o seu nome é Ulisses Deadline e eu sei que como eu sei que o meu nome é um monte de que eu estou Bom, pessoal, minha cabeça tá doendo Vou ser sincero pra vocês A minha cabeça tá doendo Deixa eu apagar essa lanterna aqui A minha cabeça tá doendo, isso aí tá doendo Não posso negar que não está Estou sentindo sim um cara frio Olha isso, olha isso, olha isso Deu um arrepio forte aqui agora O que te incomoda aqui neste lugar, espírito? O porquê não entra em comunicação comigo aqui agora? Bom, pessoal, quero ser sincero pra vocês Se nada vier acontecer, é um vídeo perdido Só isso Não vou postar nada pra vocês Caso não aconteça, não adianta Vim, volto outro dia Não faz mal Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui, espírito Se comunique comigo aqui Talvez seja essa música aí também, eu não sei, pessoal Também já fui em alguns lugares que eu fiz filmagem Que eu voltei pra casa sem nada Achei que ia fazer três filmagens na noite Que eu consegui uma filmagem, deu certo Duas deram errado Interaja aqui, espírito Quem é que está aqui? Estou sentindo uma dor na minha perna agora, pessoal Eu sei que vós estáis me ouvindo Eu sei que vós estáis me ouvindo Se comunica... Opa Minha nossa Olha isso Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada nisso Olha isso, cara Dá uma olhada nisso Escuta, escuta, escuta 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 Tem algo aqui 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 Escuta isso Rapaz do céu E eu não estou conseguindo ver nada Quem é que está aqui próximo a mim? Escuta isso, cara Quem é que está aqui, espírito? Opa, opa, opa Eu estou vendo, estou vendo, estou vendo Eu estou vendo, cara Olha isso, olha isso, pessoal Olha isso, cara Minha nossa Cara do céu O meu nome é Ulisses Deadline Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui, espírito Olha isso, olha isso Eu já tirei a luz Eu já tirei a luz Se aproxime de mim aqui, espírito Se aproxime de mim aqui, espírito Rapaz, é como se estivesse vindo pra cima É como se estivesse vindo pra cima Cara, é impressionante, não é? Cara, olha isso Cara, olha isso Olha isso Cara, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Cara, é impressionante, não é? É impressionante, não é? Olha isso aqui, ó Olha isso, cara E onde foi parar aquilo? E onde foi parar, pessoal? E onde foi parar? Minha nossa Minha nossa Cara, onde vós estáis aqui, espírito? Se comunique comigo Eu sei que vós estáis me ouvindo Interaja comigo aqui, espírito Opa O que é aquilo? O que é aquilo? Olha isso Olha isso Minha nossa Cara do céu Dá uma olhada naquilo Dá uma olhada naquilo, pessoal Cara, é obscuro, não é? Dá uma olhada Olha lá, olha lá Olha aquilo Olha aquilo, cara É impressionante, não é? Eu vou em vossa direção, espírito Cara, eu sou um homem 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 Como é possível? Como isso é possível? Como isso é possível? Nossa, olha isso. Estou desligando a lanterna aqui. Olha isso. Vou manter a lanterna de testa, cara. Porque olha isso. Cara, como é possível? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Minha nossa. Olha aqui, olha isso, cara. Olha isso. Cara, é impressionante ou não é? É impressionante ou não é? Interaja comigo aqui, espírito. Apareça aqui na minha frente. Isso. É impressionante ou não é? Não. 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 Cara, o que que é isso? Estou escutando. Querido amigo, cara do céu. Cara do céu. Vamos lá. Onde está as vozes? Onde está a voz? Quem é a voz? Quem é a voz? Cara, eu estou vendo. Eu estou vendo, cara. Olha isso. Olha isso. Olha o cheiro. Eu quero saber quem é a voz. Quem é a voz, espírito? Sou eu. Sou eu quem? Eu quero saber quem é a voz, espírito. Já levou muito, quem? Levei muitos. Muitos para onde? Muitos. Para onde? Eu deixei algo para você. Aonde? Eu deixei algo para você. Cara, olha isso. Você tem sombra? Minha nossa, pessoal. Olha isso. Não tem sombra, cara. Eu tenho sombra. Olha isso. Eu tenho sombra. Ele não tem sombra, cara. Olha a minha sombra aqui. Ele não tem sombra. Olha isso. Eu tenho sombra. Eu tenho sombra. Olha isso. Eu tenho sombra. Ele não tem sombra, cara. Olha a minha sombra aqui. Ele não tem sombra, cara. Opa. Minha nossa O que é isso? O que é isso, cara? Olha isso O que é isso, cara? Ele quer dizer o que com isso? Minha nossa Eu peço licença aqui do local Ele deixou o que pra mim, cara? É um grilhão É um grilhão De coisas de trem, cara É um pino Que era utilizado Nas madeiras Antigamente Você é louco Das linhas do trem Mas o que ele quer dizer com isso? E pra onde ele foi? Como desaparece assim? Isso aqui é uma fabricação Que tem, cara Só Droga Ah, não Vou limpar a minha calça, cara Não vou nem jogar o sangue aqui Cara, você é louco Eu peço licença aqui do local Isso aqui eu estou retirando Ele disse que deixou algo pra mim Que foi isso aqui, ó É um pino Dormente Eram colocados Eram colocados Como se fosse isso aqui, ó Tá vendo? Era ferrado assim, ó Para dar Olha aqui, ó Sangrando Não, vou limpar esse sangue A minha calça Não vou nem deixar cair aqui Eu estou finalizando o vídeo, pessoal Cara, você é louco, mano Estou fazendo o resgate desse pino aqui Tá saindo sangue demais no meu dedo aqui Porque foi feito o corte aqui Mas aqui nesse lugar Eu vou deixar meu sangue, não De forma alguma Ele disse que já levou muitos daqui Se ele está querendo dizer Sobre a ferrovia Que havia aqui no local Então são almas carregadas para o inferno? Olha aqui O jeito está escorrendo Eu estou finalizando o vídeo aqui, pessoal Meu dedo não para de sangrar aqui, ó Estou finalizando, ok? Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Estou guardando aqui Que ele Diz que me deixou para o entendimento Até a próxima Mais um Memória Sobrenatural Cê é louco A eliminação da criação de Deus Em chefes sobre chefes Guerras sobre guerras Pátrias sobre pátrias Exércitos sobre exércitos Hoje mais nucleares Sobre o fim da criação de Deus Descute que até corona Chumas de grãs de cem megavons Trazem na memória o odor De ossos queimados Em milhares Nessa escuridão Dessolas marchando em sapatos Arame farfado Seguem com a lamentação Corpos caindo em valas Balas cortam a multidão Estrelas ao céu O inferno, a terra, a guerra, a destruição O amor O amor O amor O amor O amor Pessoas marchando em sapatos Arame farfado Arame farfado Certa a lamentação Corpos caindo em valas As balas cortam a multidão Estrelas ao céu O inferno, a terra, a guerra, a destruição Cidades inteiras desaparecerão Países inteiros desaparecerão A força é tão grande que nada mais existirão A memória é sobrenatural O amor O amor O amor O amor O amor O amor Obrigado.